Quero deixar aqui o pedido, o pedido dessa cidade, todos os prefeitos que entram em meu gabinete. Se eu estou lá em Brasília, porque fui eleito ao lado do governador, pedindo voto para o governador e ele acredita no Gaguinho. Pedir voto, que o governador eu tenho certeza, que a comunidade de paraíso, como foi? Através do ex-prefeito, ex-governador Moisés Avelino, que deu a maioria dos votos para o governo, para Mauro Carnest, juntamente descompanhido. Nós vamos dar a maioria de votos para Mauro Carnest, ao Senado, se Deus quiser, que o que ele está fazendo para o paraíso, nem o governador fez.